Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a sua primeira venda na Eduiz ainda hoje. Então se você é afiliado iniciante, tá começando agora, assiste esse vídeo porque eu vou te mostrar a melhor estratégia pra você começar a ganhar dinheiro na Eduiz sem precisar aparecer e sem precisar investir. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal. E fazer a primeira venda quando estamos começando é um desafio. Isso porque simplesmente não temos o conhecimento necessário. E pode ser que você já tentou fazer a sua primeira venda e ainda não conseguiu. E é por isso que eu vou te mostrar qual que é a melhor forma de começar na Eduiz e como fazer a sua primeira venda de forma rápida sem precisar investir e sem precisar aparecer. Eu vou te mostrar tudo, tudo na tela do meu notebook. Mas antes, mas antes, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram porque eu também posto muita coisa bacana por lá. Inclusive eu dou dicas de vendas lá, beleza? Sem enrolação então, bora logo pro vídeo. Então como sempre, eu gosto de prática e eu vou te mostrar aqui na prática como funciona, tá? Estamos aqui no painel da Eduiz. Pra você fazer o seu cadastro é bem simples, você vai acessar aí eduz.com Vai clicar aqui em criar conta, vai preencher o seu e-mail, vai repetir o seu e-mail aqui, vai validar o e-mail e vai preencher todas as informações e você já vai conseguir criar a sua conta aí. É bem simples. Aqui estamos no painel da Eduiz e aqui mostra o gráfico. Essa é uma conta de teste, então estamos fazendo o teste nessa conta e você pode ver que hoje aqui eu vendi R$224,04. Esse dinheiro aqui eu ganhei ele e ele vai direto pra minha conta bancária quando eu solicitar o saque. Primeira coisa eu vou te mostrar aqui como funciona o painel da Eduiz. Depois que você fez R$100,00 em comissões, você pode cadastrar a sua conta bancária aqui, beleza? Aqui o painel ele deu uma mudada, então você pode ver aqui as vendas. Então eu vou clicar aqui em vendas. Então aqui você pode ver que hoje saiu várias vendas aqui, certo? Então aqui dia 31. E você também tem diversos relatórios. Eu vou voltar aqui pro resumo, mas o mais importante é a vitrine Select. Porque o que é exatamente e como funciona a Eduiz pra você fazer a sua primeira venda? Aqui na Eduiz você vai vender infoprodutos, certo? Existem plataformas como a Shopee, como a Amazon, como a Magazine Luiza e você pode se cadastrar nessas plataformas e vender os produtos físicos lá e ganhar 10%, 15% de comissão. Aqui na Eduiz você vai divulgar infoprodutos e ganhar 50%, 60%, 70% de comissão. Então se um produto ele custa R$100,00 aí, você consegue ganhar R$70,00, R$80,00 por venda. Porque infoprodutos basicamente são produtos de informação. São cursos online e se você aprender a divulgar e vender esses produtos, você pode realmente ganhar muito dinheiro. E é justamente o que eu vou te mostrar. Pra você ter acesso a esses produtos, pra você começar a divulgar, você vai clicar aqui nessa lâmpadazinha aqui, beleza? E aí depois você vai clicar aqui na vitrine Select. E depois disso você pode clicar em Abrir Aplicativo. De novo, como que funciona aqui na Eduiz? Você tem diversos infoprodutos que você pode escolher qualquer um. Você não precisa comprar esse infoproduto. Você pode divulgar eles sem aparecer. Você não precisa investir, não precisa investir pra vender eles. Existem estratégias de tráfego pago, mas você pode começar no tráfego orgânico. E aí você vai se afiliar ele e começar a vender. O que é o se afiliar? É você escolher um produto e solicitar uma afiliação. Por exemplo aqui, dá uma olhada aqui. Esse produto aqui, ele custa R$297,00. E você ganha 62%. Então é uma comissão bem alta. Olha aqui, esse produto ele custa R$297,00. E você ganha 60% de comissão. Então vamos supor que eu quisesse divulgar esse produto aqui. O que eu faria? Eu clicaria nele. E é justamente o que você precisa fazer, tá? Lembrando que não é uma indicação pra você vender esse produto. Eu nem conheço esse produto. É simplesmente um exemplo que eu tô te dando aqui, tá? Pra você se afiliar a qualquer produto, depois que você abrir ele, você vai clicar aqui em solicitar a afiliação. Você pode deixar uma mensagem, por exemplo, quero divulgar o seu produto. Nesse caso aqui, essa mensagem vai chegar pro produtor e é o dono do produto. Então eu recomendo que você coloque uma mensagem mais preparada aí, uma mensagem mais completa. No meu caso, eu coloquei esse mesmo aqui só pra te mostrar de exemplo. Então aqui foi enviada a solicitação. Acabou de chegar lá pro dono desse produto que eu quero começar a vender ele, certo? E geralmente a gente aceita aí depois de um ou dois dias. Depois que você é aceito no produto, você vai começar a divulgar ele, certo? Pra isso, eu gosto de vir aqui na Eduz mesmo. Eu venho aqui em afiliações, certo? E tá todos os produtos que eu já fui aprovado, certo? Então olha aqui, ó. Aprovado. Então eu já posso começar a divulgar todos esses produtos que estão aprovados. Como que eu faço pra divulgar? Por exemplo, esse produto aqui, como que eu faço pra divulgar ele? Eu venho aqui nos três pontinhos, certo? Na mesma linha dele aqui. Vou clicar aqui em divulgar. Depois disso, eu já posso vir aqui em produtor e pegar os links de afiliação. Então aqui, ó. Página de vendas. Eu posso copiar e mandar pras pessoas que têm interesse nesse produto aqui. Quando as pessoas clicarem através do meu link de afiliado, elas vão pra página de vendas. Depois que elas vão pra página de vendas, elas têm acesso ao vídeo de vendas, a todas as informações. E elas podem clicar em quero se inscrever agora. E aí elas vão ser direcionadas pro checkout aqui da Eduz, certo? E elas vão preencher os dados e vão fazer a compra. E a Eduz, ela vai repassar a sua parte da comissão. Então, a Eduz é bem simples de você entender. Tem infoprodutos. Você entra na Eduz. Se afilia a esses infoprodutos pra começar a divulgar e vender na internet. Quando você vende, você ganha ali uma porcentagem de comissão. Por que que esse mercado, ele é extremamente vantajoso? Porque na internet existem milhões de pessoas querendo comprar esses infoprodutos todos os dias. Então, se você aprende a vender eles, você vai ganhar um bom dinheiro. E é justamente a proposta desse vídeo. Te mostrar uma estratégia que você vai conseguir vender. Porque essa é de longe a pergunta que eu mais recebo. Luan, como que eu faço pra divulgar? Onde que eu vou encontrar essas pessoas pra vender? E a realidade é que existem diversas estratégias na internet. E eu vou te mostrar uma aqui que é extremamente promissora. E que com certeza você vai conseguir fazer a sua primeira venda. Beleza? Então aqui, como funciona? Como vender? Você tem a plataforma. Você vai divulgar infoprodutos pra ganhar uma comissão. Beleza? Até aqui tudo certo. Como que você faz pra divulgar os infoprodutos? Você precisa gerar tráfego. E tráfego para um público qualificado. Certo? O que é gerar tráfego? Eu vou te mostrar uma estratégia aqui. Que não é a estratégia principal pra você vender. Mas pra você entender o que é tráfego. Certo? Então dá só uma olhada aqui. Tem um produto que ele tá cadastrado na Hotmart. Não é na Eduz. Que ele chama Método Fanart. Ele é um curso de inglês. Beleza? Se eu digitar Método Fanart no YouTube. Já vai aparecer aqui. Grátis. Vale a pena. Então as pessoas estão procurando isso. Beleza? E olha só. Tem um vídeo posicionado aqui. Que ele tem mais de 30 mil visualizações. Isso é tráfego. São pessoas chegando até uma oferta. Porque quando a pessoa vê esse vídeo aqui. Esse afiliado. Ele deixa. Olha só. O link de afiliado dele aqui na descrição. Então o tempo todo tem pessoas procurando sobre o curso. E clicando no link dele. E fazendo a compra. Isso é tráfego. Tráfego é fazer com que as pessoas cheguem até você. E olha só. Público qualificado. Essa estratégia aqui de vídeo review. Ela leva um público extremamente qualificado. E é por isso que tem uma altíssima taxa de conversão. Dessas 30 mil pessoas aqui. Boa parte realmente comprou esse produto com o link dela. Porque elas já estão procurando isso. Elas querem só saber se aquilo realmente vale a pena. Você entende? Então quanto mais qualificado é o público. Melhor vai ser para você vender. Certo? E aí você precisa mandar esse público qualificado para o seu link de afiliado. Nessa estratégia aqui de vídeo review. A pessoa está aparecendo. Certo? Ela está aparecendo. Mas poderia ser sem aparecer. Como, Luan. Por exemplo. Olha só isso aqui. Nesse vídeo aqui a pessoa não mostra o rosto. Ela mostra ali desenhos. Entende? E é uma forma de gerar tráfego também. Então ela gravou um vídeo onde ela não mostra o rosto. E ela está vendendo no automático. Porque o vídeo dela está ranqueado. Está aqui em um dos primeiros lugares. Todos os dias tem pessoas procurando sobre esse curso aqui. Clicam nesse vídeo. No vídeo provavelmente ele faz a indicação para o curso. E aí elas compram através do link. Beleza. Então não é essa estratégia que eu estou te mostrando. Mas foi bom para você entender o tráfego. Beleza? Antes de te mostrar essa estratégia que vende muito. Antes de te mostrar essa estratégia. Você precisa aprender algumas coisas antes. Você precisa aprender a escolher um bom nicho. Beleza? E eu sempre falo isso no meu canal. Mas é importante. Porque tem pessoas que estão começando agora e não sabem. Nicho é uma área que você vai trabalhar. Não dá para você vender todos os produtos. Até dá. Você pode vender todos os produtos. Mas o ideal é que você escolha uma área. Qual área, Luan? A área que você se identifica mais. Mas também a área que tem demanda. Quais as áreas que tem demanda? Saúde é uma delas. Como emagrecer? Então tem diversos infoprodutos que ensinam as pessoas a emagrecer. Que vende muito. Emagrecer é uma dor muito grande que as pessoas têm. As pessoas que estão acima do peso. Elas não gostam disso. E elas pagam. E pagam caro para resolver esse problema. Certo? Então vai ter algum infoproduto que vai ajudar a pessoa a alcançar esse determinado objetivo. Tem aqui produtos também. Como cuidar da pele. Isso vende para caramba. Como controlar diabetes. Receitas sem glúten. Como acabar com espinhas. Certo? Outro nicho aqui que vende muito. Na minha opinião aqui é o nicho mais forte. Que é o nicho de dinheiro. Renda extra. Como ganhar dinheiro na internet. Como investir. Você está vendo esse vídeo aqui porque você quer ganhar mais dinheiro. Certo? Como ganhar dinheiro com confeitaria. Como ganhar dinheiro com sobrancelhas. Fazendo bolo no pote. Qualquer coisa que a pessoa possa fazer ali para ganhar dinheiro vai se encaixar aqui dentro de dinheiro. Certo? Relacionamentos. Como conquistar um homem. Como conquistar uma mulher. Pode parecer estranho. Mas isso aqui também vende muito na internet. Muito, muito. E desenvolvimento pessoal. Sucesso pessoal. Como acabar com ansiedade. Mentalidade. Então tem muita coisa sobre isso também que vende. Beleza? Outra coisa que você precisa saber. Como escolher um bom produto. E aqui eu já deixo bem claro. Se você está começando o ticket do seu produto. Recomendo que seja de 27 até 199 reais. O ticket é o preço para o consumidor final. Então por exemplo. Esse produto ele custa 199 reais. Então seria um produto que você divulgaria se você está começando agora. Se você começa a vender produtos mais caros que isso. Vai ser mais difícil. Quanto mais barato é o produto. Mais fácil é uma pessoa comprar aquele produto. Certo? Então você vai fazer a sua primeira venda na Eduz de forma mais rápida. Comissão. Pelo menos 50% de comissão. Página de vendas. Ela precisa ter vídeo de vendas. Eu só divulgo produtos que tem um vídeo de vendas. Prova social e também escassez. E o que seria isso? Eu vou pegar qualquer produto aqui de exemplo. Para te mostrar aqui. Sei lá. Vou pegar esse produto aqui. Beleza? Vou vir aqui em produtor. E pegar meu link da página de vendas. Vamos ver se ele tem os pré-requisitos. O vídeo de vendas ele é muito importante. Porque ele vai ser o vídeo que vai persuadir a pessoa a comprar. Tem aqui também a headline que é importante para chamar a atenção para a pessoa ver o vídeo. E o que mais que ele precisa ter? Precisa ter prova social e escassez. O que é prova social? São pessoas falando que aquele produto deu certo. Outras pessoas. Olha só. Isso aqui é prova social. E olha só o tanto de prova social. Escassez. Nem todos os produtos colocam. Mas eu acho bem interessante. Porque dá um senso de urgência. Que a pessoa precisa comprar naquele exato momento. E a escassez ela pode ser de vários tipos. Por exemplo aqui. De R$2.340 por apenas R$297 somente hoje. Então isso é a escassez aqui no caso. Então essa página de vendas ela está de acordo. É interessante também que o produto ele forneça material de apoio ao afiliado. Que o produtor ele esteja interessado com os seus afiliados. Para que eles ajudem os afiliados a vender. Agora vamos para a estratégia. Qual estratégia você pode utilizar para vender muito aqui na internet? Sem precisar investir e sem precisar aparecer. Você pode utilizar o TikTok. Eu já falei aqui algumas vezes no meu canal. E eu estou falando porque o TikTok é uma máquina de dinheiro. Repete comigo. O TikTok é uma máquina de dinheiro se você souber trabalhar da forma correta. Se você utiliza o TikTok e não está ganhando dinheiro. Você precisa começar a ganhar dinheiro a partir de hoje. Porque dá para ganhar muito dinheiro nessa plataforma. O TikTok é uma plataforma de vídeos rápidos. Que a pessoa entra ali e vê aquele vídeo. Vai vindo vários e vários vídeos. Então é muito mais fácil você viralizar um conteúdo aqui no TikTok. E se você viralizar um conteúdo estratégico. Você vai conseguir vender. Por exemplo aqui. Como ganhar dinheiro. Vou colocar aqui qualquer coisa. Dá só uma olhada aqui. Tem vídeos aqui com mais de 2 milhões de visualizações. Então são pessoas dando dicas de como ganhar dinheiro. Esses vídeos viralizam aqui. Olha só que legal. Esse aqui a pessoa nem aparece. Ele viralizou. Ele tem 290 mil visualizações. E ele pode por exemplo colocar aqui. O que essa pessoa está colocando. Como ganhar 200 reais por dia. Nesse vídeo vamos te mostrar. Como através de investimento. Você pode ganhar 6 mil todos os meses. Caramba olha só. Uma promessa forte. Muito forte. E aí lá na build do TikTok. Ele poderia colocar um link. Para ir para o WhatsApp dele. Então imagina o seguinte. Um vídeo viralizou no TikTok. As pessoas estão curiosas. É assim que você precisa criar os vídeos. De forma curiosa. De forma que desperte desejo nas pessoas. E as pessoas vão chegar no seu WhatsApp. Por causa daquele vídeo. E aí você vai fazer uma persuasão. Vai explicar para a pessoa. E vai mandar o seu link de afiliado. O link da página de vendas. E a página de vendas que vai fazer a venda. Então essa é uma excelente estratégia. Para você começar. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O link do meu mini curso gratuito. Onde lá eu mostro exatamente o que eu estou fazendo. Para ganhar mais de 20 mil reais. Todos os meses nesse mercado. Eu não escondo absolutamente nada. Então se você quer aprender também. Basta clicar nesse link. Que é o primeiro da descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui. Não esquece. Comenta aqui para mim. Hashtag eduiz. Hashtag primeira venda. Que eu vou saber que você está engajado com o meu projeto. Que você gostou desse vídeo. Gratuito aqui para você. Beleza? Comenta aí. Hashtag eduiz. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. E vai me seguir lá no meu Instagram. Porque assim você não perde mais absolutamente nada do que eu postar. E o meu objetivo aqui é te ajudar a ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Você vai conseguir ganhar dinheiro com esse mercado. Eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Luan César. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí